E aí clã, Sheldon aqui, primeiramente Feliz Natal a todos de 2023 E segundamente, vamos começar a gameplay de Soldiers Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas Foi lançado em 2021, foi pedido por dois amigos aí Há um ano atrás, Nelson Balau pediu aí Boas Sheldon, gostaria de indicar um jogo chamado Soldiers Não tem PC pra testar, mas parece ter potencial Trata-se de uma mistura de Metroidvania com Souls-like Tem a demo na Steam e o Fighter MG16 Sheldon, te recomendo jogar Soldiers O Metroidvania é muito bom e com três opções de classe pra jogar Arte super bonita e ele é bem grande Tem quests, upgrades, armaduras, elementos que lembram Mega Man Cheguei a jogar Soldiers antes E eu não fiz a gameplay porque ele é muito extenso Mas não é brincadeira, é muito mesmo Vamos lá brincar um pouquinho A gente vai jogar na dificuldade Soldado Tem dificuldades mais difíceis Tem uma historinha legal Muito bem, olha a arte do jogo Que bonitinha Tudo bem, olha o nosso soldadinho aí A gente acabou pulando a parte de criação Bem, uma parte de tutorial O boneco ele rola Inicialmente, o nosso poder é ataque, rola e pula Muito bem, o nosso foco aqui é o tal da gameplay Menos story, menos story, mais gameplay E o segredo deste jogo é o seguinte É farmar Tem que farmar, tem que derrotar bastante inimigo Não adianta sair rushando igual louco Conseguimos a primeira poção de vida Está ensinando aí Movimentações Esse jogo tem uma abertura incrível Uma animação sensacional A gente já vai entrar na primeira Primeira área do jogo Tem um mestre aí, tutorial Olha o tanto que a gente tem que bater no mestre tutorial, cara É muita coisa E aí a gente já vai avançar pela primeira área do jogo de verdade Pois o tutorial vai ser uma área revisitada É uma área grande Tem muita coisa pro lado esquerdo depois Chega no covil das aranhas É bom lembrar Que O jogo está em português Olha que maravilha Tem esses dois soldadinhos Eles passam uma quest inicial E aqui o primeiro save O jogo conta com fast travel Não há necessidade de nenhuma coisa mais extraordinária E aqui é a entrada do chefe Olha só Pegamos uma esmeralda pra abrir a porta Precisa de mais três Mais cinco Talvez cinco É, talvez cinco Nossa, agora Os soldadinhos vão lá achando que vai tirar onda Mas não vão não, viu Eu consegui numa boa Passar boa parte do jogo sem usar defesa nenhuma vez Nosso escudinho, parry Não precisa de usar nada, viu Tudo quebra, tudo dá Um pouquinho de experiência Olha que beleza Não morre instantâneo nos espetos Ainda bem Não gosto quando acontece isso É muito triste Tem muita coisa secreta Tá vendo, veio um tatuzinho daqui Então, ó Pode ir que tem Inicialmente a gente segura poucas poções Não temos poder nenhum Não temos nada O primeiro soldado caído As aranhas verdes dão HP As aranhas vermelhas dão uma outra coisa A gente ainda vai encontrar as aranhas vermelhas mais pra frente A arte é muito bonitinha Esse Metroidvania é sem brincadeira É um dos melhores que eu já joguei Sem brincadeira nenhuma É muito bom mesmo Ele tem um equilíbrio bom de dificuldade Olha só Conforme você vai subindo de nível Ele tem uma árvore de habilidades também Eu acredito que dá pra destravar tudo, viu Posso estar errado Na nossa gameplay principal Olha lá Essas dois figuras Eles dão um mapa Tá vendo Primeira parte do mapa Não dá nada de informação Mas Ele Vai melhorando Não pode se esquecer de derrotar o máximo de inimigos que dá Pra facilitar a vida É bom observar também as rochas Tem rochas que estão meio trincadas Já já a gente vai conseguir Usar elas Usar elas não Quebrar elas Eu não me preocupo muito com o HP no começo Porque Os inimigos não tiram muito HP Tirando esse Esse tira Mas eles também dropam bastante HP Então é uma maravilha Os baús vermelhos contém Upgrades Ouvir das aranhas Agora sim a gente tem uma prévia do que está por vir Isso é só um pedacinho Cada área possui quatro mapas no mínimo No mínimo Eu prefiro o ataque rápido do que o ataque pesado Muito Porque A diferença de poder não é grande Então Pra que? Já já a gente vai estar subindo de nível de novo Nosso dano vai aumentar A altura desse bicho Como é que eu vou pegar ele ali? Tá aí a poção de restauração Usa pra barras de mana Tem um monte de coisa Um monte de recursos A gente vai mostrando conforme Formos Evoluindo aí Quando a gente pegar algo novo A gente mostra Uma coisa que não precisa se preocupar É com A quantidade de moedas que carrega Se você for derrotado Não tem problema nenhum Mas é difícil Ser derrotado aqui No começo Eu só sei que é muito extenso E muitas vezes Dá um Você se perde completamente Não sabe o que fazer Então Isso faz de um Metroidvania ainda Mais legal ainda Se você se perde É porque está jogando direito Está vendo? Por enquanto A gente não tem como Queimar as teias de aranha Mas já já A gente vai ter Ali outro caminho bloqueado Tem armadilhas Que no começo Elas são bem suaves Olha lá Outro caminho bloqueado Vamos descer Eu não me preocupo Nem um pouco Com essas aranhas Elas dão quase nada De dano E o retorno É superior Ao desacerto Eu acho legal Sempre Estar cutucando Os corpos Dos amigos caídos Eles tem sempre Moedas E um pouco De vida Por enquanto A gente não pode Cair na água Não tem problema Cair Não perde HP Nem nada Muito bem Quando sobe De nível Também Ele ganha Recupera HP Salvar o porquinho Que ele vai nos dar Algo precioso Muito bem É o Balofo Olá O Balofo vai nos dar Bombas Que nos permitirá Avançar por áreas Ainda inacessíveis Só nesse primeiro momento Nós vamos encontrar As bombas Vamos encontrar As bombas E também Um poder elemental Como o Fighter MG Disse Vamos só voltar Para a parte Do save A gente tem Quatro bombas No bolso Sempre que salva Os inimigos Voltam Mas é Importante Para guardar O progresso Você tem que Refazer algumas coisas Muito triste Quando isso acontece Achei que tinha Derrotado as aranhas Aqui Ah, verdade Elas voltam Por um motivo As aranhas Vermelhas Tá vendo Que ali A bomba Tem Tem tipo Uma barra Em volta Dela Então Com Esses Cristais Vermelhos Você Abastece Nosso Dano Já Subiu Eu acho Que Um pouco Complicado Porque Você Tem Esses Pilares As Vezes O Ambiente Mexe Muito Contigo Mais um Bauzinho Com Uma Pena Pena De Valkyria Essa Pena Sempre que Você For Derrotado Ela É Um Item Consumível Então Por exemplo Foi Derrotado Ele Fala Assim Deseja Voltar A Vida Com A Pena Aí Você Fala Sim Ou Não Se Falar Assim Gastou Outra Coisa É Não Tente Muito Acessar Uma Área Que Você Tá Achando Que Tá Difícil Se Tiver Difícil É Porque Não É O Momento É A Única Coisa Que Eu Posso Dizer Para Ajudar Vocês No Começo Nossa Eu pulei no dano O personagem também tem status negativo, tipo envenenado, sabe? Amaldiçoado e por aí vai. Vai ficar sempre muito atento ao cenário, viu? Vamos usar esse item? É um inimigo pesado, olha que legal! Tipo um puzzlezinho inicial, bem simples, onde você tampa um dos buracos, e aí em vez de ele jogar com a força que estava anteriormente, ele joga com uma força superior, bem legal! Olha lá, olha lá, olha lá, olha, olha aqui, olha lá, olha o que vai acontecer. Esses inimigos que estão mais roxinhos, eles ficam um pouquinho mais fortes do que, olha, olha aqui, olha, olha o normal. E aí aquela luzinha vai procurar outra coisa. Vamos dar uma olhada agora no nosso inventário. Aqui fica com as nossas poções, os itens frascos, os mapas, a pena e os pingentes. Inicialmente a gente pode equipar um pingente, mas conforme o jogo passa pode ser dois. Eles deixam a gente com mais dois de ataque, mais energia, mais tudo. Muito bom. Eu não sei quanto tempo se passou, mas não foi pouco não. Olha só que interessante. A gente tapa um buraco. E aí, a força aumenta. Olha só que legal. Dá para usar o vento para nos arremessar longe. Vou pegar mais uma pedrinha aqui. Não conseguimos carregar mais que isso, como eu mencionei. É complicado. Opa! Agora olha só a força do arremesso, hein? Depois de resgatar o porquinho, a gente tem um negócio desse que a gente pode comprar itens. Mas o porquinho a gente só vai ver ali mais para frente. Eu acho. Covido às aranhas, parte 3. Dá uma olhada. O mapa cresceu. Olha isso. Olha o tamanho disso. Não é brincadeira, hein? Mais um save. Sempre salvo o jogo. Sempre. Com exceção desse momento em particular. Mais para frente... Não sei o que eu tenho que fazer. Acho que é isso aqui mesmo. Não sei o que eu tenho que fazer. Ah, tá. Essa pedra vai usar aqui. Vou só subir aqui. Totalmente à toa. Chegamos aqui totalmente à toa. Então é o primeiro ponto onde não tem muito o que ser feito. Então a gente tem que olhar o mapa aí. Onde a gente falhou. Onde deveríamos ir. Então era só continuar. Ignorar por completo tudo isso aqui que você está olhando. Ignora. Ignora. Não tem... Tá difícil. Tá complicado. Ignora. Vou sair aqui em frente. Essa é a dica para você conseguir fazer o jogo e completar o jogo em menos de 20 horas. Porque é enjoadíssimo. Eu acho que em vez de a gente enfrentar o chefe. Vai ficar imenso. Vamos só obter aí o poder. Ó. Aqui é um puzzle. Estamos bem mais fortes com o amuleto e level 2. Provavelmente tem um ativamento por encostar em tudo aí. Tem até um ativamento por destruir objetos. E agora? Primeiro ponto complicado, né? Tem um corpinho. Os primeiros puzzles não são muito difíceis. Não tem muito segredo. Resolvido. Difícil demais, né? Até que a gente está explorando bem. Para uma gameplay mais corrida, até. Vixe. Não era para ter caído ali não, viu? Vamos checar essa alavanca. Não está funcionando. Olha que maravilha. Tem muitas partes no mapa. Que está na cara, que precisa ser revisitada. Definitivamente o inimigo não é páreo para a gente. E ali está o nosso primeiro upgrade. Que é extremamente forte para essa área. Que a gente lida com plantas e insetos. Nada melhor do que um elemento de fogo. Orbe ícneo. Com ele, olha. Dá para abrir. Dá para abrir... Partes. Cobertos por teia, né? Também acender... Acender tochas. Os morcegos não recebem muito dano, viu? Mas as aranhas... Elas são derretidas. Para cada nível que a gente passa, não se ganha muito HP, nem muita força. Olha lá. O balde escondido. Fragmento de Lácrima. Quatro fragmentos, a gente ganha mais HP. Só reparei agora que quando você consegue o fragmento, ele meio que recupera a sua vida. Não tinha visto isso. Mais um baú escondido. Orquirita. Um mineral que faz... Olha só. Aqui é um inimigo novo. É um mineral... Subimos de nível. É um mineral que ajuda a gente a fazer upgrade no escudo. E tem um outro mineral que ajuda a gente a fazer upgrade na espada. Acho que eu vou explorar mais um pouquinho até encontrar... Nossa, olha só. É... A variedade de inimigos é... Boa, viu? Considerável. Esse jogo também tem caçadas. É muito legal. Mariposas horríveis. Mariposas horríveis. Mas é... Para a primeira área do jogo, você andar no escuro enfrentando a aranha é brincadeira, hein? Os desenvolvedores não tem dó, não. Não sei se dá para ser... Para falar que isso é um... O Metroidvania é mais hardcore. Tá bem escolado, hein? Referente ao que tem que ser feito. A Gnarita é o mineral necessário aí para... Deixar mais fortes nossas armas. Vamos seguir em frente até o fim dessa... Dessa parte aqui. O nome desse jogo talvez tenha sido, assim... O problema de conhecer ele. Chama Soldiers. Você vai escrever Soldiers de um jeito e você não encontra ele, cara. É Sol com... Sol de alma. A cordinha aqui, ó. Como quem não quer nada tem uma corda. Olha só isso aqui. Que pesadelo. Não tem nada aqui. Temos uma... Uma porta trancada. Então, assim... Além... Além das gemas que você tem que encontrar. Você tem que encontrar chaves. É... Mas não é enjoativo, sabe? Apesar das áreas serem imensas, ele não é nada enjoativo. Muito bem. A gente está quase concluindo o mapa que... Estava em nossas mãos. E a gente não pegou até agora... Nenhuma outra gema. Acho que é agora. Agora que vem uma gema. Olha lá, ó. Primeiro vamos derrotar as aranhinhas... Para elas não atrapalharem o nosso combate. Pronto. Foi difícil? Não, né? É só não ter medo dos inimigos. Tá aí. O Esmeral... 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 Nossa. Tô de mais quatro desses. Olha o tanto que a gente andou. Quanto tempo de vídeo? Só 27% do mapa. E a gente só alcançou agora... Um dos quatro minerais que a gente precisa... Para chegar no chefe. Vocês entendem por que que eu optei... Para não fazer a gameplay desse jogo? A gente sabe quanto tempo vocês assistem. Não tem como segurar alguém... Uma hora... Duas horas de vídeo... Impossível... O que acontece se eu cair aqui? Para resgatarmos um patrulheiro... Tem uma sidequest... Onde a gente precisa resgatar cinco deles... E eu vou te falar... Eu já tô no late game... E eu ainda não achei esses caras, viu? Até agora eu achei só três... Três de cinco... Bom, vamos continuar, né? Mais um pouquinho... Como eu disse... Vamos pelo menos abrir... O mapa... Que nos foi dado... Tá sacanagem... Tacar a gente na escada... Cadê o Fair Play? Sobe aí, filho... Por sorte, não dá dano de contato... Ainda bem que não dá dano de contato... Alguns inimigos, né? Não dão dano de contato... Olha só o que temos aqui... Um outro save... É bem abundante o save... Pelo menos nas áreas iniciais... É sem miséria de save... Ah, verdade... A gente encontra o primeiro inimigo... Mais complicadinho... Lance escura... Ele vai nos dar aí um upgrade de armas... Eu não sei o que ele faz agora... Tomar uma poção... Primeira vez que a gente vai tomar uma poção... Ele vai ensinar para a gente esse ataque aí... Não foi muito difícil, né? Também... Lance escura, né? Coitado... O que vem depois... Vocês não tem ideia... Dificuldade do que vem depois... É brutal... É brutal a dificuldade... Agora, ó... Amanhã joga uma cordinha para a gente... Sim, cara... Foi uma boa luta... Blá, 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 blá... Não ajudei em nada, tá? Não precisa de diálogo aí... Nada... Para mim... Conseguimos o segundo esmerácio... Olha, uma pilha de soldados derrotados... Para aquele senhor de extinto... Que beleza... E aqui a gente já está... Vamos dizer assim... Excedendo o propósito do vídeo... Já está longo demais... Olha que beleza... Um corta caminho... Lembra aquela alavanca que a gente acionou... E falou assim... Não funciona... Então, aí, ó... Está bloqueado... Mais ou menos... Mais ou menos tudo explorado... Faltou uma chave para abrir ali... Caminhos que podem ser feitos... Continuar por aqui... Aqui para cima... Tem uma área gigantesca aqui para cima... Na volta aqui também... Pode voltar... Tem partes bloqueadas... Com T de aranha... Dá para abrir com explosivos... E é isso, pessoal... Está aí... Soldiers... Metroidvania é sensacional de verdade... Não é da boca para fora, não... Tem muita coisa que a gente joga aí... Não é tão bom... Mas... É... Não é que não é tão bom... Eu normalmente jogo o que eu gosto... Mas... Esse aqui... Ele... Ele é... Muito acima... Muito acima do que a gente está acostumado... Gostou do vídeo? Deixe o like... Se inscreva no canal... Dona ele em nossos vídeos... A gente joga um jogozinho de Metroidvania... Recomendações... Esse foi um pouco dos três, né... Foi bem recomendado... Deixe um comentário aí para a gente... A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... Viu, amizade... E Feliz Natal...